Pois é, um assunto muito delicado, que uma vitória, digamos assim, pena que há um custo muito alto. Foi preciso, doutora Júlia, que um garoto, como muitos outros, nós tivemos o Cauã aqui, tivemos, em cada hora tem uma história terrível, principalmente com as nossas crianças, que eu até coloco como os gritos do silêncio. São crianças que gritam calada, porque são os heróis que deveriam protegê-lo, que acabam também as violentando. Primeiro, um prazer tê-la conosco aqui, boa tarde, apesar de falar de um assunto bastante delicado, mas é muito bom tê-la aqui para a gente poder debater assuntos importantes como esse. No caso aí da Lei Henri, foi uma forma, inclusive, de dar uma punição mais dura para esses covardes que fazem isso, essas atrocidades com as crianças, é isso mesmo? Boa tarde. Isso mesmo, boa tarde, Wilson. Para a gente é uma vitória muito grande, foi criada agora uma lei para a criança, que é que para-se a Lei Maria da Penha. Então, estamos muito confiantes. Essa criança que você disse que é silenciada, que é uma verdade, ela agora vai poder até ter voz. A criança, a partir do momento que ela tem entendimento que ela está sendo vítima de violência, ela não vai precisar mais que o maior vá atrás dos seus direitos. Ela pode denunciar a violência sofrida por ela e a palavra dela vai ser levada em conta. O grande problema da violência contra a criança é o mesmo problema da violência contra o idoso e, principalmente, contra aquelas pessoas que não têm uma capacidade mental. Ela é descredibilizada porque criança mente. E a gente vai ver que essa legislação vai mudar, trazendo muitas garantias. inclusive a medida protetiva que é aplicada para a mulher, que já existia uma das opções no ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, vai vir agora com muito mais força. E, além disso tudo, a força maior vai ser para que haja uma penalidade forte. Quem comete crime contra a criança hoje, se ele matou uma criança, por exemplo, não vai ser mais permitido uma fiança para ele ir para casa, não vai ser mais permitido um cumprimento de uma pena no regime semiaberto ou aberto ou responder em liberdade provisoriamente. Isso vai ser proibido. Ele vai ter que começar a cumprir a sua pena já no regime fechado. Então, traz garantia, traz segurança. Apesar do tema ser muito pesado, nós estamos muito felizes, ainda não está em vigor porque nós estamos esperando só a assinatura do Presidente da República. Falta na sanção presidencial. Ela foi aprovada na última terça-feira agora, dia 3, não me falha a memória, e aí vai para a sanção da Presidência da República. O Presidente precisa sancionar para daí de 15, 90 dias ela entra em vigor, não é isso? Exatamente. Esse projeto foi apresentado em 2020, mas, infelizmente, foi preciso que uma criança falecesse e tomasse essa repercussão mundial, não só nacional, para que o projeto pudesse ir à frente. Já passou duas vezes pelas câmaras de deputados, sendo aprovado definitivamente e já foi aprovado pelo Senado. Esperando agora que o nosso Presidente leia, verifique se está tudo dentro das conformidades e assine para começar a valer, que é o que nós estamos esperando. E traz muitos benefícios para a criança, né? Além da medida protetiva que a mulher já tem e que é tão amplamente discutida nas redes sociais e, principalmente, aqui no programa, a gente vai trazer mais autonomia para o Conselho Tutelar, vai trazer mais força ainda para o Ministério Público, que é o dono da ação e, para mim, o principal. Desde que a gente veio aqui comentando do caso da criança que apareceu morta, que a gente contou, que depois descobriu que era... Gente, torna-se crime adiondo. Antigamente, era um posicionamento. Uma pena de um homicídio tradicional, ela varia entre 12 a 26 anos e agora vai de 12 a 30. É muito grande a diferença. E quando esse crime é praticado contra uma criança e quem praticou é o pai, padrasto, mãe, não vai ser mais um aumentozinho qualquer, não. Vai ser um aumento que pode chegar a dois terços da pena. Então, é um avanço grande que a gente espera poder comemorar com a assinatura e que comece a ser implantado, porque não basta só ter a lei, né? É necessário que todos os órgãos se juntem para a gente poder brigar por essas crianças que agora terão um pouco mais de voz. E bom, agora, como é que as pessoas, principalmente as pessoas da periferia, as mais vulneráveis, as mais pobres, como é que elas poderão ter acesso a essas ações? Como é que isso vai acontecer? Você falou dos conselhos tutelares, são muito importantes, porque eles estão mais próximos, inclusive, das comunidades. Mas como é que uma mãe que está vendo um vizinho, um parente, ou a própria criança que já tem um certo discernimento de 10, 11 anos, uma criança hoje já pode pegar um telefone, já pode dizer o que está acontecendo. Como é que vão ser essas ações, doutora? Ele pode ser através das ligações para os disques tradicionais. Se o crime estiver acontecendo agora, é iminente, você está ouvindo uma criança gritar dentro da sua casa, você é vizinho, você está ouvindo, você deve ligar para a Polícia Militar, que é 190. Mas se você não quer se identificar ou se o crime já vem acontecendo, você pode ligar para o 180. A criança também tem acesso hoje em dia ao telefone para poder enviar. Pode entrar em contato com o Conselho Tutelar, como você bem disse, cada região tem o seu conselheiro e a gente teve muito acesso agora ao Conselho do Benedito Bentes. Então, os meninos estão à disposição da sociedade e você não precisa de imediato ter prova. Se você está ouvindo o grito, faça um vídeo, faça um áudio, mas mesmo que você não tenha provas, ainda assim, formalize, porque não vai haver uma penalidade para quem formalizar. Sem contar que existe um 180 que você pode fazer de forma anônima. Perfeito. Doutora Júlia, quero agradecer mais uma vez aqui a sua participação. Sei que o assunto é delicado, infelizmente. Nós estamos felizes porque, infelizmente, felizmente a lei aconteceu com celeridade, mas a um preço muito alto com a morte do Henri, que acabou, enfim, dando essa comoção a nível nacional. E o Brasil tem essa mania feia, né? De só resolver o problema depois que alguma vida se vai. Espero que a gente consiga fazer isso antes, sem precisar que outras vidas tenham que ser ceifadas. Doutora, mais uma vez um abraço, sucesso. Você não é mamãe, mas feliz dia das mães para sua mamãe, tá bom? Muito obrigada. E o seu que agradeço, estou muito feliz. Temos o que comemorar, mas temos mais ainda pelo que lutar. Então, seguimos juntos nessa batalha. Um feliz dia das mães para todo mundo que está em casa. Um feliz dia das mães para você, para sua mãe, né? Para você não dar. Para mim que eu faço, para minha mulher, para a mãe também. Para outra, para sua esposa. E vamos juntos tentar modificar um pouquinho a realidade do nosso Estado e do Brasil inteiro. Vamos juntos, Deus quiser. Beijo, grande sucesso para você. Muito obrigado pela sua participação. Tá bom? Muito bem. Tá aqui quem quiser entrar em contato com a doutora Júlia, aqui, arroba julianunes, underline mulher.